Eu quero ser pra você, a alegria é demais, para o prazer do dia, iluminando a sacada. Eu quero ser pra você, a confiança é o que faz, se faz sonhar todo dia, só pelo que pode dar pra você. Vai galera! Eu quero ser do meu lado, um pouco de destemar, aquilo que me é bom, eu quero ser uma paz, na verdade, é capaz, se faz sonhar todo dia, só pelo que eu quero ser pra você. Eu quero ser pra você, a alegria é o que eu te escolho, quero apagar o quanto te gerar, pra te fazer tanto o meu amor, eu quero ser pra você. Eu quero ser, a alegria é o que faz, se faz sonhar todo dia, eu quero ser pra você. Sempre que estou amando a você É você pra você É uma sacada É uma ziludia É uma sacada É você pra você Só que o dia mais O dia mais do que é o mundo real Só que é o que pode mais e mais e mais Eu quero ser ao teu lado O corpo que está esperando Eu quero ser a tua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser calmo ser Amor é o que não é o seu Eu quero acordar todo dia É te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você É uma sacada Eu quero ser o meu sorriso Eu serei mesmo por amar você Eu quero ser o meu amor Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu vou te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Eu serei mesmo por amar você Eu quero ser o meu sorriso Eu serei mesmo por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser o meu amor 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 Eu quero ser o meu amor